Você viu que a galera não parou de bater palma, né? Ligou a maquininha ali, ó, e foi até o final. Que energia gostosa, hein? Você vê? Muito bom. Eu acho que eu sei por que que tá essa energia, viu? Por que, Batatinha? Por causa do Streamilico-Trick que tem no ar. Ah! Tem Streamilico-Trick aqui no ar? O pessoal sabe o nome dessa banda? Streamilico-Trick, vocês sabiam? Vocês sabem falar Streamilico-Trick? Vamos ensinar ele? Vamos ensinar. Vamos por partes. A gente fala e vocês repetem. Combinado? Primeira parte é assim, ó. Streamilico-Trick. De novo. Streamilico-Trick. Tudo junto? Vamos tentar? Streamilico-Trick. Streamilico-Trick. Uau! Tá saindo, tá saindo. Quando a pessoa fica com Streamilico-Trick na veia, aí dá isso, dá essa energia gostosa, essa energia contagiante, que, sabe, contamina todo o espaço, não é verdade? É verdade, todo mundo fica com Streamilico-Trick, gente. Quem tá com Streamilico-Trick, levou a tabu! Aí, ó, todo mundo pegou. Eu tenho. Pegou. Você tá com Streamilico-Trick? Eu tava, agora saarei, agora eu tô de novo. Tudo Streamilico-Trick, certo? Tudo certo. Então vamos ver quem tem Streamilico-Trick na veia. Vamos ver então, vai lá. Streamilico-Trick. Streamilico-Trick é o que você tem. Se disserem que você é bagunceiro, lhe chamarem de arteiro E mesmo assim você apronta o tempo inteiro Não se preocupe, neném Estimilicotric é o que você tem Ei, neném Estimilicotric é o que você tem Ei, pra cima, neném Estimilicotric é o que você tem Se deixarem você meio de lado Disserem que você é mal criado Mas antes que você fique magoado Não se preocupe, neném Estimilicotric é o que você tem Ei, neném Estimilicotric é o que você tem Na cima, vem comigo Ei, vem comigo Estimilicotric é o que você tem Estimilicotric é típico da criança Essa criança que faz bagunça Essa criança que tem energia A criança que não para Principalmente essa criança que pega Que puxa, que fala, que grita, que roda Que gira, que mexe, remexe Até onde não deve Essa criança tem Estimilicotric demais Mas muitas vezes fazemos bagunça Quando somos grandes também Então todos nós temos Estimilicotric, neném Aí eu falo pra você Estimilicotric acaba sendo um pouco de tudo Estimilicotric é música É dança É circo É poesia É arte É entretenimento É pé É cabeça É sem pé nem cabeça Estimilicotric é o que você tem Agora todo mundo vai cantar com a gente Estimilicotric é o que você tem Quero ouvir, tá bom? Todo mundo tem agora Estimilicotric, todo mundo tem Vamos lá Estimilicotric, todo mundo tem Mais um Estimilicotric, todo mundo tem Eu quero ouvir vocês, vai lá, hein Ê, 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 ê Estimilicotric, todo mundo tem Vamos com a gente, vai lá Ê, 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 ê Estimilicotric, todo mundo tem Ê, 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 ê Estimilicotric, todo mundo tem É, ê, 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 por direi Estimilicotric, todo mundo tem É, ê, 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 ê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho